Nós cerramos um copo Stanley no meio para ver o que tem dentro. Copo Stanley, aquele que deixa sua bebida gelada por um longo tempo. Já teve curiosidade de saber o que tem dentro desse copo e o que faz ele ser tão famoso? Aqui no If Ciência a gente faz tudo em nome da ciência. Bora abrir esse copo. Hora da verdade. E sabe o que tem dentro? Nada. Literalmente nada. Mas calma aí. Quando eu falo nada, é literalmente nada. Porque agora aqui está cheio de ar. Mas antes existia um vácuo aqui dentro. Basicamente, existem três formas de transferir calor. Que é por meio da condução, convecção e radiação. Mas a condução e a convecção precisam de um meio material para acontecer. Então, uma camada de vácuo em volta do copo vai diminuir bastante a troca de calor. E preservar a temperatura do que está dentro do copo por mais tempo. Ficou decepcionado? Me conta aqui nos comentários o que você achou que tinha dentro do copo. Valeu e até a próxima! O que você achou que tinha dentro do copo vai diminuir bastante a troca de calor.